Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram a destruição provocada por um incêndio em um pátio da Polícia Civil, em Palmas, neste sábado, dia 28. O balanço inicial indica que 2 mil veículos foram destruídos. As chamas foram controladas após uma operação que envolveu várias forças de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ação para combater o fogo foi intensa, exaustiva e longa. Ao longo da tarde, a nuvem de fumaça preta formada no local pôde ser vista de longe por moradores de diferentes regiões de Palmas. Quem passava na NS-10, perto do pátio, em que os carros foram destruídos, conseguia ouvir barulhos de pequenas explosões. Segundo os bombeiros, antes de chegar ao local, as chamas estavam sendo combatidas em uma área de mata ao lado. Mas o fogo atingiu os carros após fortes rajadas de vento soprarem em direção ao pátio, informou a corporação. A Secretaria de Segurança Pública disse que a origem do fogo ainda é investigada. As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros com o auxílio de brigadistas da Prefeitura de Palmas, equipes da Defesa Civil, homens do Exército e do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas, ou CIOPAR. A aeronave fez voos de reconhecimento e coletou água no lago do Parque César Mar, que fica ao lado do incêndio, para fazer lançamentos no fogo. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 2 mil veículos que estavam no pátio foram destruídos pelo fogo. Ninguém ficou ferido.